Música Eu vou chamar aqui A nossa lusa A nossa cama de medo Alô, pega a lusa Vem chegar, vem chegar, vem chegar Chama ela, chama ela Chama ela Alô, pega Chega lá Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vamos lá Vem dançar 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Boa noite.